A que é vida é vivida pelas idas divindas Lembra a minha meninisa Os homens vivem dias que recomeçam sempre Dentro das tardes prossegue tempo, tempo Como podem resistir todo o tempo? Tempo sem futuro A que é vida é vivida pelas idas divindas Das ondas, ondas negras Atenção se sobre as canoas, ondas que me fazem sonhar Lembra a minha meninisa Os homens vivem dias que recomeçam sempre Como podem resistir todo o tempo? Tempo sem futuro Tempo sem futuro Como podem resistir Atenção se sobre as canoas, que recomeçam sempre Atenção se sobre as canoas, que recomeçam sempre